Fala galera, beleza? Aqui é o Big e você é bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Ulefone T1, então bora para o vídeo. O T1 é fabricado pela Ulefone, ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 21 de agosto de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS protegida pela Gorilla Glass 3 com PPI de 401. Ele é equipado com o Helio P25 como processador, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 para terras pesadas e jogos e 4 de 1.6 para terras mais leves e deixar o celular em standby. A GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira é fabricada pela Samsung e possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 megapixels e a frontal pela própria Ulefone de 8 megapixels que sofre interpolação para 13 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna tem 64 GB e é expansível até 256. Falando em expansão de memória, aqui você vai ter que fazer uma escolha, já que ele possui um sistema de baia híbrida, ou seja, ele não suporta dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1 e o Wi-Fi é o ABGN 2.4 GHz. Ele usa o GPS, a GPS e o GLONASS, 4G que funciona no Brasil e o Type-C de conexão para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria é fabricada pela própria Ulefone e tem uma capacidade de 3680 mAh. Ele conta com o sistema de quick charge da MediaTek UPE-2.0, ou seja, a entrada de energia dele vai de 5V 2A até 12V 1.5A e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 181g. Se você quiser ver as especificações de medidas do aparelho, espessura, largura e comprimento, vai estar aí na tela, é só você pausar o vídeo. Chegamos finalmente ao valor dele. Ele está sendo encontrado nas pré-vendas aqui na descrição a R$ 750,00. E quais são os prós dele? Bem, primeiramente ele possui o Air P25, que é um ótimo processador visando custo-benefício e economia de bateria. Seus 6GB de RAM, seu armazenamento interno, seu custo-benefício e o seu quick charge, que é um quick charge que vai proporcionar a você uma carga muito rápida, já que ele altera a voltagem da entrada de energia, assim proporcionando maior carga. O problema desse quick charge é que ele esquenta um pouco, mas nada demais. Ele não passa dos 42 graus, ok? Então não é uma temperatura que você tem que se assustar. E o contra, incrivelmente, por este valor, eu nem encontrei nenhum. A câmera do olefone é muito boa, o sistema de câmeras com a Samsung é muito bom também, o quick charge não deixa a desejar, capacidade de bateria está em uma capacidade boa, visando também a espessura do celular, o armazenamento de 64 está mais que o suficiente, 6GB de RAM não tem o que falar e o Air P25 é um ótimo processador. Além do fato dele estar rodando um Android praticamente puro, só trocando alguns ícones e algumas coisas que não alteram muita usabilidade, então eu não encontrei nenhum contra nesse aparelho relevante, ok? Vale lembrar que ele tem flash tanto atrás, que é quad flash, e ele tem um flash para a câmera frontal também, e tem LED notificações. Mas, me responde aí, você compraria o olefone T1? Responde aqui no card, ou nos comentários, e vale lembrar que os links vão estar aqui na descrição, para você dar uma olhada, ok? Então, foi isso pessoal, se você gostou do preview do olefone T1, deixa o seu like aí, e se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou, e até a próxima!